E aí, jovens, como estão vocês? Tranquilos? E aí, Renanzeiras, véi. Lohana, Lohana, pô, desculpa, Lohana, Lohana, se eu falei teu nome errado, eu sinceramente não sei. Simplesmente, sei lá, bater um papo, trocar uma ideia, não é nada demais, assim, tipo, a ideia é a gente se divertir, trocar uma ideia, e codar umas coisas. O Bruno Rocha, do Codeshow, se vocês não conhecem o canal dele, se inscrevam, é muito bom. Ele falou pra eu abrir o Dojo Puzzles, e escolhi um programa aleatório, e aí lembrei que eu tinha feito um dojo há um tempão atrás, tipo, lá no trabalho, um dojo pra galera começar a programar, né, tipo assim, era pros estagiários. E aí, eu trouxe esses problemas, porque esses problemas eu acho que são muito legais, eu peguei eles na época no... Isso foi em 2018, peguei esses problemas no... Cold Wars, o que eu acho legal, são problemas interessantes. Então, eu trouxe aqui pra gente brincar hoje, e nada mais do que isso. Então, fala André, como é que você tá fazendo todos os passos da live de hoje? Eu queria fazer coisas bem detalhadinhas e coisas bem pequenininhas, e na verdade eu até fiz o código, as coisas do que eu queria ver, mas não deu tempo de eu terminar os slides, dá bastante trabalho fazer aqueles bonequinhos e tudo mais, eu sabia que eu não ia conseguir fazer isso há tempo, então eu decidi, optei por não fazer isso, então, não fazer pela metade, e aí preferi deixar pra semana que vem, pra gente poder sentar mesmo, e ter um aulão, aulão, entre aspas, né? Tudo bem, Helder? Tudo bem, Thiago? Então, pra quem chegou depois... Brincar. E aí, vocês estão bem? Tá tudo legal com vocês? Ninguém tá me respondendo? Pode ser que eu não esteja no ar, ou coisas do gênero. Eu também não espero que todo mundo venha, porque não é uma live tradicional. O meu sinal tá bem instável hoje, eu não sei porquê, mas acho que vai dar tudo certo. Espero que sim, se não der, ainda bem que eu não fiz a live. Deu amor, eu trouxe alguns problemas aqui, são dois problemas bem simples, eu vou trazer eles pro editor, pra gente poder ver eles no editor. Eu acho que vai ser mais legal, eu vou pegar o código aqui, open raw, pra gente... Acho que eu não preciso do final aqui, e nem do como rodar os testes, porque a gente vai fazer tudo isso aqui, agora. Então, acho que problemas.md, só pra gente ter um markdown, pra gente poder ficar seguindo aqui todas as vezes que a gente precisar de alguma coisa. Bom, acho que agora tá num tamanho ok, talvez eu não precise ficar com o browser aberto infinitamente aqui agora, é uma coisa menos pra mim. Ter aberto aqui. Ah, então tá todo mundo aí, pô, tem bastante gente, Israel, Gabriel, Luiz, ó, Juan, Lucas, Luiz, João, Heimer, eu não sei especificamente como pronunciar seu nome, Space Deves, cara, Marcos, tudo bem contigo? Se vocês não conhecem o canal do Marcos, se inscrevam, vale a pena, é o Space Deves, é só clicar na fotinha dele aqui, que vocês chegam lá. Browder Campus, tudo legal, tá todo mundo aí. Então, acho que a gente pode brincar um pouco hoje e tentar fazer esses exemplos de código aqui. O Hélio falou, e essa transição de tela aí? Ah, não sei. É uma do OBS mesmo, você muda e ele... Ele faz isso sozinho. Não é... É legal, é legal, é divertido. Então, beleza, eu quero conversar com vocês aqui. O primeiro problema que eu quero resolver com vocês é que eu acho esse problema bem legal, porque dá pra gente treinar várias coisinhas interessantes, né? É esse do Caractere Especial. Então, eu teria que juntar... A retornada deve ter o início da primeira palavra e o final da segunda, com a letra divisória no meio. Você pode assumir que ambas as palavras conterão a letra divisória. Então, fala aí, Cícero, beleza? Então, a ideia é basicamente a gente fazer isso aqui. Eu acho que... Tô travado, ou não sei. A galera falou que eu voltei. Então, eu voltei. Então... Não sei se eu tô online. Espero que eu esteja um. Pera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou abrir a porta, o sinal fica melhor. Um segundo. Pronto. Vamos ver se agora fica um pouco melhor. Ah, então, se caiu e voltou, o importante é que não trocou o link, cara. Eu fico com raiva quando troco o link. E... Então, vamos resolver esse problema aqui. É o primeiro problema. Fala, Ismael. Tudo bem? Gabriel Fernandes. Pô, tem bastante gente por aí. Então, vamos lá. Acho que o primeiro problema a gente pode resolver ele da maneira mais simples possível. Uma coisa que eu queria fazer com vocês é... Como todo bom dojo, a gente faz com testes, né? Porque é interessantíssimo a gente usar TDD e tentar entender essa coisa. O Cícero falou que o enunciado travou, né? Bom, acho que todo mundo consegue ler, mas eu vou repetir aqui, né? Então, dada duas palavras e uma letra, retorne uma única palavra que seja uma combinação de ambas as palavras, mescladas no ponto em que a letra dada aparece pela primeira vez em cada palavra. A palavra retornada deve ter o início da primeira palavra e o final da segunda com a letra divisória no meio. Você pode assumir que ambas as palavras conterão a letra divisória. Isso aqui foi uma coisa simplificada, né? Para o dojo ficar um pouco mais simples, mas eu acho que tudo bem a gente tentar ir um pouco mais além desse contexto. Mas eu acho que é simples até certo ponto de resolver, então vamos fazer com TDD para a gente praticar, né? Eu acho que essa parte da resolução, de como a gente vai testar, de como a gente vai fazer, para mim, no fundo, eu acho que é a parte que vale mais a pena e a gente ir discutindo isso aqui. Eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma ressalva com esse problema, assim. Vocês acham que dá para a gente fazer de um jeito? Testar com uma coisa um pouco diferente? Sei lá, tentar chegar em algum outro ponto que seja diferente? Tentar fazer mais algum teste? Eu quero conversar com vocês e, assim, a opinião de vocês é interessante para a gente poder partir e chegar num lugar, talvez, que o problema seja mais doidão e, sabe, a gente consiga evoluir mais nisso. Por enquanto, eu vou me ater a esses comportamentos aqui e a gente vai conversando. E como eu vou fazer com TDD, eu vou criar o nosso problema 1. Então, vamos lá. Problema 1.py E eu vou criar o testes Problema 1.py Por que eu vou fazer isso com testes? Porque eu acho que é importante a gente testar. E não falo testar no sentido de fazer testes no código, porque todo mundo já sabe que isso é importante, mas para a gente exercitar essa coisa de ir fazendo tudo direitinho e brincando com esse conceito, assim, eu acho que é massa. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer a gente tem esse nome que é um nome sugerido, String Merge. Pode ser que isso tenha um outro nome, mas eu vou assumir que esse nome é um nome bom, né? Então, String Merge. Então, vamos aqui, vamos escrever nosso primeiro teste, né? Então, from Problema 1. Problema 1. Espero que esteja grande o suficiente. Acho que agora vai ficar bom. Import. Eu vou seguir o mesmo nome que a gente deixou lá no enunciado, que é o String Merge. String Merge. E aí a gente vai fazer o nosso primeiro teste aqui para a gente testar uma coisinha bem simples. Vamos pensar aqui. Então, teste, eu quero saber se String Merge existe. Acho que é um bom primeiro teste, né? Tipo, String Merge existe. E por que eu quero saber se isso existe e se tudo mais é funcionado? Tipo, sabe? Como é que a gente pode tentar transferir essas coisas e tentar entender o melhor funcionamento? O Hélio falou aqui, ó, que caso a letra dada se repita N vezes, em cada String alternar as vezes entre as Stringes também. Eu vou anotar isso aqui para a gente colocar aqui no nosso caso, ó. Muito massa. Eu vou deixar aqui Sugestões. Então, isso aqui é do Hélio. 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 E aqui, Ricardo falou, será, seria possível que a palavra gerada fosse uma palavra existente? Teria que checar no dicionário. Isso aqui é interessante, mas eu, eu vou anotar a do Ricardo aqui, mas eu acho que por um momento ela é um pouco difícil demais para a gente resolver. Talvez a gente fuja bastante disso, do escopo de brincar aqui. Então, mas o Ricardo deu essa, esse problema aqui. Então, acho que é muito massa. Então, vamos lá. Por que que eu quero saber se isso aqui existe? Eu vou abrir o o código aqui e eu quero brincar com vocês com uma coisa aqui que eu vou dar TDD no G, não, no I, aqui. Para a gente pegar aqui uma imagem de TDD, para quem nunca viu TDD, tentar entender mais ou menos como que isso funciona. Eu queria uma imagem em português, mas eu acho que eu não vou achar, mas está tudo bem também. Então, olha que interessante. A ideia do TDD é basicamente essa aqui. Ver imagem aqui. Beleza, eu tenho um teste que a gente vai escrever e o teste vai falhar e depois a gente tem que escrever um código que passe nesse teste. Acho que essa é uma lógica interessante para a gente tentar exercitar o fazer antes, tipo, pensar antes de fazer a coisa de fato. Então, você vai lá, pensa, 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 mentaliza e aí a gente põe uma coisa lá que funciona. O Drink or Die falou que testar com BDD também seria legal. Também acho que seria bem legal a gente testar com BDD. A gente pode fazer com BDD. O que vocês acham de a gente fazer com BDD? Vamos colocar aqui a ideia do Drink or Die aqui. Desculpa, Drink or Die, eu não sei teu nome, então eu vou te chamar de Drink or Die. Então, Drink or Die falou para a gente testar com BDD. Então, vamos aí, galera. Vocês podem dar várias soluções aqui. Eu só anotei, só saí da tela aqui para anotar. Sei que vocês não estão me vendo, mas eu queria voltar aqui no TDD. Então, a gente escreve o teste para ele falhar, faz ele passar e depois a gente refatora o código para ele ficar um pouco melhor. o Elton falou, pô, bora, vamos fazer com BDD. Alguém mais quiser fazer com BDD, fala aí que a gente faz com BDD. É um problema bem simples para fazer com BDD, inclusive, e eu acho que isso é muito massa. Com BDD, talvez vocês vão ver que vai ficar um pouco meio chato e, sabe, vai ser muito mais complexo do que deveria, mas a gente pode fazer com BDD, não vejo problema nenhum. Então, eu vou fazer com BDD. BDD, ele tem um arquivo para a gente escrever os testes, a gente vai usar um framework que se chama Behave. Eu vou anotar o nome dele aqui para vocês procurarem. Behave, que é um framework Python que serve para a gente fazer coisas de BDD com Python. Existe o PyTest BDD também. A gente tem o Radish, Radish, ou como vocês preferirem chamar. Antigamente, a gente tinha o Letuce. Acho que Letuce tem dois T, assim. Então, a gente tem o Behave, o PyTest BDD, o Radish, o Letuce, são várias opções de bibliotecas que podem fazer coisas diferentes. é o BDD. Assim, BDD. Opa, está tudo no meu shell. Para quem quiser procurar depois, que o Igor falou aqui. Qual a diferença para o BDD? Ué, quando foi essa live? Não entendi, Gabriel. Então, vamos parar para pensar aqui. Então, o BDD, a gente tem que usar uma dessas bibliotecas. Eu vou comentar isso aqui no shell para ficar aqui. Então, existem essas alternativas e existem várias outras alternativas que a gente pode usar. Então, eu vou criar um ambiente virtual aqui, só para eu instalar o Behave. Então, Python, Minus M, Virtual Envy, OV Envy. Posso usar qualquer biblioteca para fazer isso? Eu vou... Ai, caramba! Desculpa, gente. Eu escrevi para caramba aqui e não mostrei a tela. Viu? Eu fico meio perdido quando as coisas é assim. São assim, meio... meio de improviso. Então, a gente tem o Behave, o PyTest, o BDD, o Radish, o Radish e o Letuce. são bibliotecas de BDD que são para Behavior Driven Development. Ou seja, a diferença do BDD para o TDD que a gente tinha aqui no ciclo do TDD, a gente tem aqui o BDD. Eu vou voltar aqui, talvez tenha um gráfico bonito para a gente conseguir olhar isso aqui. Esse aqui talvez seja legal. aqui ó, a gente vai escrever aqui ó, escrever uma funcionalidade inteira. No caso do Dojo, eu acho que o BDD não se aplica muito bem, mas eu acho que é legal porque vocês querem entender como isso funciona, mas... porque eu tenho que escrever uma funcionalidade. Então, toda a nossa aplicação é uma única funcionalidade, né? então talvez essa abordagem não seja tipo assim a mais mágica de todas, então... mas dá para a gente se divertir bastante aqui. Behave, aqui ó, essa é a biblioteca que a gente vai usar, é a biblioteca que eu tenho mais conhecimento, uso diariamente, então, se vocês quiserem instalar ela, vocês podem simplesmente instalar. Olha, aqui ela vai falar aqui ó, você precisa de um arquivo de feature, né? então é como escrever uma funcionalidade aqui e escrever isso de uma maneira mais bonitinha para que isso faça sentido de ser lido depois. Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer isso no código, a gente vai fazer isso aqui, por exemplo, do teste do problema. Então, teste string existe, por exemplo, a gente faria isso. No BDD, a gente faria um pouco diferente, né? A gente escreveria isso como um cenário de teste mais palpável e que humanos conseguissem ler isso. Essa é a ideia do BDD com Gherkin, que é a linguagem que eles usam para a gente ver isso aqui. Então, por exemplo, a gente teria que escrever uma funcionalidade, funcionalidade. E essa funcionalidade seria uma funcionalidade de mergear, mergear strings ou juntar strings. A gente poderia fazer isso aqui. Então, por exemplo, dentro desse caso, aqui a gente vai construir um cenário e cada cenário tem uma coisa um pouquinho diferente que a gente pode fazer. Isso é interessante para a gente ver que o texto do problema ele nem sempre é... ele vai fugir daquilo. O Feliz perguntou, Edu, o behavior é a mesma coisa que o PyTest? Então, o PyTest é um framework de teste. O behavior é um outro framework de teste. Eles usam metodologias diferentes, mas o PyTest também tem um plugin para se comportar como o behavior. Deixa eu voltar aqui no meu browser e aí a gente pode abrir aqui o PyTest BDD. Então, existe uma biblioteca do PyTest para fazer esse tipo de teste também. Aqui, cenário, feature, given, win, end, then, tal, tal, tal. existe também uma biblioteca para o PyTest fazer isso, ter essas funcionalidades. Eu estou mais acostumado com o behavior, então vou usar o behavior, mas não me levem a mal, existe uma coisa para o PyTest fazer isso também. Então, são duas bibliotecas diferentes de teste. Daria para usar as duas, ambas, mas é interessante a gente tentar parar. Então, por exemplo, juntar strings. A gente vai juntar strings, um cenário possível, cenário. É, por exemplo, palavras, por exemplo, a palavras, palavras contém, deixa eu tirar isso aqui. Então, o que acontece? As palavras contém uma letra parecida. Então, por exemplo, contém uma única letra em comum. Por exemplo, a gente poderia fazer uma coisa parecida com essa, assim, né? Então, por exemplo, dado, eu, então, aqui a gente tem três palavras diferentes, né? Que eu vou guardar aqui para a gente, o dado, o when, é, dado, given, o dado, given, dado, então, e o... Caraca, ficou faltando as palavras em inglês aqui, em português. Dado, quando, e então. Então, a ideia dessas palavras é a gente conseguir escrever os cenários de teste baseados nessas palavrinhas aqui, né? Então, dado, é quando eu tenho uma pré-condição. Ou seja, alguma coisa precisaria existir para que aquele cenário acontecesse, né? Então, o quando é a ideia de que eu vou fazer uma coisa agora, então, ação executada. E o então é o resultado da ação. É mais ou menos assim que a gente vai derivar isso aqui. Então, a gente tem algumas palavras reservadas como funcionalidade. E a gente tem a funcionalidade que vai fazer esse, essa parte do escopo para a gente. Então, a funcionalidade vai explicar como o programa funciona. O que o programa faz? Ou detalhamento da funcionalidade. É o detalhamento da funcionalidade. Eu acho que é o melhor. ali a gente tem um cenário que é basicamente, opa, eu queria maiúsculo, aquela condição em que a coisa vai acontecer. Então, ou o específico, sabe, a funcionalidade ela faz muitas coisas. Um cenário, ele é a condição esperada daquele teste. então, condição esperada do teste. Então, vamos supor que a gente tem aqui essas explicações bem superficiais aqui, e a gente pode fazer aqui, então, o cenário, juntar palavras com uma única letra em comum, então, a funcionalidade é juntar strings. Ou seja, a gente tem uma função que precisa juntar strings, a gente tem um cenário que tem letras em comum, então, vamos pensar aqui numa coisa bem mais simples aqui. dado que, por exemplo, exista a palavra Eduardo e, e aí o e é um condicional, e é uma soma, né, então, é como se ele fosse uma continuação de como a coisa vai acontecer. acontecer, então, por exemplo, e, quando fizer isso e aquilo, então, ou, dado que tenha isso e aquilo, então, ele é uma repetição da palavra-chave anterior. que são da palavra-chave-anterior, é basicamente assim. Então, dado que exista a palavra Eduardo e, por exemplo, que exista a palavra alguém que tenha o mesmo, uma letra parecida com a minha, então, por exemplo, dado que eu tenho Eduardo e o Roberto, por exemplo, que está aqui, falou que deu um like, Roberto, então, eu tenho Roberto e aí o Roberto e eu, a gente tem várias letras em comum, a gente tem o O, a gente tem o E, a gente tem o R e assim a gente vai falar. Então, por exemplo, olha que interessante, dado que existe a palavra Eduardo, que é uma palavra e que existe uma palavra chamada Roberto, uma palavra chamada é meio esquisito, mas, dado que existam duas palavras diferentes, quando, por exemplo, então, agora eu vou executar uma ação. Então, você está vendo que eu tinha pré-condições, então, eu precisava que uma coisa existisse, que outra coisa existisse, agora eu vou executar uma ação. Então, quando juntar as strings, juntar as strings ou as palavras, quando juntar as palavras pela letra, por exemplo, letra eu vou pegar O, porque O vai ficar legal, porque a minha letra última é O e a dele é a segunda. Então, olha que interessante, dado que existe a palavra Eduardo e que existe essa palavra Roberto, quando eu juntar as duas palavras pela letra O, então, então, alguma coisa tem que acontecer, né? Então, eu tinha as pré-condições, eu tive em ações, a ação que eu executei aqui e agora eu quero o resultado dessa ação. Então, eu preciso que a palavra resultante, ou seja, Eduard, do Berto, é mais ou menos assim. Então, a gente consegue fazer um cenário interessante disso, né? Então, a gente tem uma funcionalidade que junta duas strings e um cenário é palavras que contém uma única letra em comum. Você está vendo que eu hackeei o meu próprio cenário, né? porque aqui Eduardo e Roberto não tem só uma letra em comum, tem várias letras em comum. Então, eu poderia trocar esse cenário para palavras que contém várias ou algumas, uma quantidade específica, quanto mais determinístico a gente conseguir ser, melhor, né? Então, palavras que contém, eu poderia falar que contém, sei lá, Eduardo tem um R, um O, que são as únicas duas palavras, contém duas letras em comum. E poderia ser assim, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. O César disse que ainda não entendeu a diferença entre TDD e BDD. O Space Dev disse que, César, a gente vai entrar bem nesse quesito daqui a pouquinho. O Marcos falou que, o Marcos do Space Dev disse que a galera você tem que ter duas pessoas online, só seis likes. É, então, deem like, façam como o Marcos. O Roberto falou que deu like, o Estébio falou, se você percebe que está fluente em inglês quando esquece como se diz aquela palavra em português. Na verdade, é que escreve muito em inglês, escreve pouco em português, não é que se estão esquecendo. O Iago falou, é como se fosse uma história de usuários? É, é isso, isso é uma história, é um cenário de alguma coisa interessante, de algo que vai acontecer aqui dentro. O Mazulo falou aqui, show de bola, o assunto é abordagem. Caraca, o senhor presidente está aqui, meu Deus do céu, Patrick Mazulo, bem-vindo ao Live de Python. o Rodrigo Cordai falou que isso é muito lindo, animal gosta, hello, o Cássio falou, até o Presida está aqui. O Tiago falou, ah Eduardo, em um sistema que tem vários idiomas, como ficaria o BDD? Se tivesse essa string num JSON, por exemplo, o Estébio falou, Eduardo, e Mônica, Mônica tem O e A, também não daria certo. O Guilherme Coelho falou assim, pelo menos uma, poderia ser pelo menos uma. Então, uma coisa interessante aqui, o Tiago colocou aqui, Eduardo, em um sistema que tem vários idiomas, como ficaria o BDD onde eu tivesse essas strings guardadas num JSON, por exemplo? Então, a ideia, Tiago, é que você consiga escrever isso em uma única linguagem, por exemplo, quando você escreve a documentação do programa, você escreve em uma linguagem só. Então, eu não sei qual seria a melhor abordagem, um multilingue. Escreveria em Esperanto? Quem sabe, talvez. Mas, a ideia aqui é simplesmente explicar como a funcionalidade vai ser de fato. O Behave e o Cucumber, que é a lib que propõe essa especificação, eu vou achar aqui o Behave. Deixa eu mudar vocês aqui de tela. O Behave tem um lugar onde ele vai falar só sobre idiomas, por exemplo. Deixa eu abrir a doc, acho que vai ser melhor. Está o Behave, tal, tal, tal. Behave Documentation, Latest Edition. Então, aqui, Language. The Garkin Language. Language Options. Ele vai falar para a gente que tem algumas opções aqui. Aqui, ele tem a Language Tags, que dá para escrever em mais de uma língua. Se eu não me engano, no Shell, no Behave, eu vou criar uma coisa aqui. Eu tenho o Behave instalado aqui, não estou nem em Envy, nem sei lá, Poetry Shell. Poetry Init. Eu não vou explicar nada sobre o Poetry, é um gerenciador de pacotes do Python. Se vocês quiserem ver isso aqui, tem um vídeo maravilhoso no canal do Bruno no Code Show. Então, entrem lá, vale a pena. Não quero definir, também não quero definir coisas de desenvolvimento e eu quero confirmar a geração. É só para eu ter um Shell e instalar as coisas. Eu poderia ter usado o VirtualInv, eu não sei por que eu usei isso aqui, mas tudo bem, lives acontecem essas coisas. Olá, Bruno, como vai você? Então, eu vou dar um Poetry Shell aqui e vou instalar o Behave. Então, Poetry Edge Behave para a gente só instalar isso aqui. Então, a gente vai tentar codar esse cenário aqui que vocês pediram para a gente fazer com BDD, vamos fazer com BDD. Então, a primeira coisa que o Behave pede para a gente ter é um arquivo com uma nomenclatura .feature, que é a linguagem que ele vai usar para fazer isso aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar juntar strings .feature. E aqui ele tem uma linguagem amigável para isso, eu vou colocar em PT aqui. E aqui você está vendo que o editor já me ajuda com algumas palavras reservadas, com variáveis, com coisas desse gênero. Agora, como o César tinha falado para a gente que tinha uma dificuldade para entender aqui, eu vou voltar aqui naquela imagem que a gente estava olhando aqui. Writing a failing feature test. Está vendo que o BDD em si, ele só vai falar sobre funcionalidades. Ele não ignora o uso do TDD. O BDD talvez seja um braço a mais do que o TDD. Há gente que concorda, gente que discorda. Eu fico bem em cima do muro em relação a isso, apesar de eu falar que BDD é TDD na maioria dos casos. Eu entendo que tem uma diferença filosófica, mas na filosofia em si a ideia do TDD é ajudar na manutenção do código e mostrar para as pessoas que estão de fora o que está acontecendo aqui dentro do meu código. Então, eles têm várias peculiaridades. Então, vamos lá usar o Behavior aqui para a gente ver como é que ele funciona. e isso vai ser massa porque a gente tem alguns cenários para desenvolver, um cenário para desenvolver e tem vários Steps para fazer. E o que eu quero dizer com Steps? Funcionalidades é como a coisa vai se comportar no geral e eu vou trazer aqueles comentários para cá porque eu achei que ficou muito bom lá no... Muito bom aqui eu vou criar um comentáriozão com todas essas coisas aqui em cima. Então, a funcionalidade a gente tem aqui a gente tem um cenário e a gente tem isso aqui são coisas que a gente vai chamar de Steps. Então, cada linha dessa é um Step específico. O Behavior tem uma maneira peculiar de fazer isso rodar e eu acho deveras interessante a gente ver como que isso vai funcionar. O Plinio falou uma coisa interessante aqui que falou de atores, né? Então, eu poderia trazer isso aqui para um modelo de atores e falar olha, eu como um usuário tal, tal, tal mas nesse sentido isso não faz muito sentido vamos por assim dizer, né? Aqui eu não tenho uma fase de permissionamento uma coisa comum todo dessa maneira então eu poderia escrever assim tem uma coisa tem outra coisa quando eu junto essas coisas eu tenho uma outra coisa uma terceira coisa não necessariamente eu preciso especificar quem é qual é a permissão de onde veio para onde vai talvez o modelo de atores seja muito legal num sistema bem complexo onde eu tenha permissionamento de usuários mas nesse sentido aqui nesse exemplo ele não faz muito sentido as pessoas vivem me perguntando sobre isso falando ah, mas o BDD tem esse modelo sabe, de atores tal, tal, tal bababá bibibib bababó se você for entrar nos próprios testes do Behave que é uma biblioteca desenvolvida para fazer isso você vai ver que aqui eles têm uma pasta .features e eu acho muito interessante de olhar como eles fazem isso então, beleza a feature capture a saída de erro e mostre isso caso falhe então, tipo assim eles colocam aqui as a tester então como um teste para simplificar a falha dos diagnósticos eu preciso disso capturar o output do display só quando falhar então todos os outputs aqui all output is displayed when capture is disabled ou seja todas as coisas vão ser desabilitadas mesmo quando der erro se a captura estiver desabilitada e aí eles começam né giving a new working director ou seja eu tenho um arquivo novo de trabalho e eu tenho um arquivo com esse nome e ele tem esse conteúdo né with tal 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 então o arquivo tem um nome tem um conteúdo outro arquivo tal outro arquivo tal olha que interessante eles estruturam dessa maneira então capturando output se vocês quiserem ver boas coisas escritas com BDD acho que o repositório do Behave tem bastante features interessantes para olhar isso aqui funcionando de fato eu acho que é muito legal assim e é muito massa porque dá pra ver todas essas coisas acontecendo de fato tá vendo a all output tipo todos os outputs vão ser mostrados para a primeira falha do step quando aqui ó a flag do Behave não capture saída de erro for usada tá vendo como isso é muito doido não necessariamente tudo tá relativo a histórias de usuário a gente pode escrever bastante coisa aqui e ser bem pragmático até em escrever isso aqui se vocês tiverem um interesse mais legal de ver como isso funciona vocês podem pegar um livro que chama DSL Book é Domain Small Language Talvez a gente consiga é Domain Specific Language viajei aqui é o livro do Martin Fowler ele tá aqui Domain Specific Language Guide então é esse livrinho aqui do Martin Fowler é muito legal ele explica como criar essas linguagens e como interagir com isso dentro do modelo de atores que faria bastante sentido e é deveras interessante acho muito legal mas eu me tirei aqui mas espero que Jair tenha conseguido responder assim que dá pra fazer tipo sem essa coisa tanto pro Plínio quanto pro Jair que dá pra tirar essa coisa do mundo das ideias dos atores das coisas exatamente de fato como elas tem que ser então aqui pro Behave funcionar a gente precisa criar ele tem uma arquitetura de pastas um pouco chata né então eu vou colocar aqui Behave arquitetura do projeto então por exemplo ele vai falar que eu tenho que ter uma pasta features então barra features dentro dessa pasta features eu tenho que ter uma pasta barra steps e aqui dentro da pasta features eu tenho que ter todos os arquivos terminados com feature é só pra ficar especificado aqui tipo que isso tem que acontecer senão o Behave não funciona então eu vou criar uma nova pastinha chamada sei lá features e dentro do feature eu vou colocar a nossa feature dentro da pasta feature eu vou criar uma pasta chamada steps dentro oh criei um arquivo delete dentro da pasta features eu vou criar uma pasta chamada steps dentro da pasta steps eu vou criar um arquivo .py que é aquilo que tava faltando aqui então qualquer coisa .py relativo aos testes aos steps vou dizer assim que vai ficar melhor então aqui eu vou criar um arquivo chamado steps.py então massa como é que a gente vai resolver esse problema a gente já criou deixa eu apagar eu criei muitos arquivos aqui a gente tem essa featurezinha aqui então funcionalidade juntar duas strings a palavra contém duas letras em comum então o cenário é quando a palavra tiver duas quando palavras contém duas letras em comum isso a gente ficou mais explicando sobre BDD do que resolvendo o problema já passaram 40 minutos então acho que é interessante a gente brincar aqui o Luan falou assim CodeShow deu uma pausa numa live gravada sua pra ver a live de Python do Eduardo do programa Fonte Ense tô estudando Python algumas semanas tô aprendendo muito com vocês pô que massa cola com a gente Luan vai ser divertido já falou aqui na hora que você respondeu larga que só escutei o que dá pra fazer que é depois tu volta aí e vai vamos conversando Lucas falou o que eu acho da matéria de análise de algoritmo pô análise de algoritmo é importante entender complexidade Big O como funciona tempo complexidade é muito massa então vamos criar nosso primeiro step uma coisa interessante aqui do Behave eu vou rodar o Behave aqui e ele vai falar uma coisa que legal deixa eu minimizar ele aqui ele vai falar olha parser error fail to parse barrom dinosaur total total feature juntar strings ponto feature parser fail em state init na primeira linha tem um monte de de coisa que a gente jogou aqui que não poderia tá aqui então eu vou tirar essas coisas daqui vou colocar no código porque no código eu posso fazer isso aqui no código isso vira doc string talvez no Behave ele tenha algum problema para parciar essas coisas então vou rodar de novo e agora ele falou ó parser failure in state init na linha 1 funcionalidade reason no feature found porque ele tá procurando em inglês né o parser dele é configurável eu posso falar que é aqui ó glang dois pontos pt é language será language dois pontos pt era isso language legal e ele falou olha aqui olha que massa o behavior é muito legal porque ele vai falar aqui ó tal 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 ele vai falar ele tentou rodar esse aqui amarelinho e deu failing scenarios ou seja tem várias coisas aqui ó you can implement step definition for undefined step with these snippets ou seja tem que pegar isso aqui e implementar as coisas no código né eu vou começar pelo primeiro step aqui porque eu acho que é o mais simples de todos então vamos lá steps.py estamos aqui então from behave behave import a gente tem o dado e aqui a gente vai ter que importar em inglês mesmo que é given a gente tem um n e um den aqui né então a gente tem o dado um quando e um então então arroba given então dado alguma coisa então dado que eu tenho alguma coisa que é essa palavra aqui que a gente tem aqui dado que exista a palavra e eu vou colocar aqui palavra mesmo na linguagenzinha dele aqui palavra e aqui eu posso fazer uma função sei lá given word ou qualquer outra coisa put word em context tanto faz put ou alguma coisa mais descritiva a gente poderia trabalhar com isso de várias maneiras eu vou fazer em português mesmo aqui exista a palavra e aí acho que vai ficar mais fácil o behave por definição ele sempre tem esse argumento chamado context aqui dentro e aí dentro desse context ele é uma classe de monkey patch por um exemplo é coisas que eu posso jogar coisas aqui dentro então eu poderia fazer assim o context e aqui ele tem que receber essa palavra que a gente vai mandar para ele por argumento palavra e olha que massa eu vou colocar o debugger aqui pdb tal 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 para a gente ver o que vai acontecer o behave vai tentar executar esse código e vai parar lá dentro ele parou aqui então aqui eu dei algum keyboard interrupt para ver que ele executa mesmo isso aqui de fato então ele vai receber esse argumento palavra aqui e eu posso falar para ele ó context ponto palavra palavra inicial vai receber palavra e agora eu posso fazer agora olha que interessante porque como eu já tinha esse aqui eu tenho dois steps que vão passar agora em vez de um só porque a gente tinha dois steps aqui né então o dado que existe a palavra e o outro dado que existe a palavra então são duas palavras diferentes quando eu rodar o behave ele falou ó o primeiro step foi o segundo step foi e aí quando juntar as palavras deu amarelo porque amarelo é que não foi implementado ainda então eu preciso implementar esse método ou uma função né eu digo não sei porque eu falei método mas é uma função então dado que existe a palavra eu preciso fazer um outro método agora caraca fiquei com método na cabeça juntar palavras juntar as palavras pela letra O então por exemplo eu vou vir aqui eu tenho isso aqui a gente pode fazer isso aqui então aqui ele já não é um given né lembra que a gente tinha dado quando e então aqui então eu preciso fazer eu vou fazer o seguinte eu vou pegar esse import e vou duplicar ele aqui só pra você pra quem não sabe muito legal inglês ou tem bastante dificuldade o que cada coisa faz porque vai facilitar bastante então dado vou deixar até comentadinho quando e então só pra ficar certinho aqui pra cada um então isso aqui é um quando quando juntar as palavras pela letra tal então ó when when juntar as palavras pela letra letra então quando juntar as palavras letra então juntar as palavras por uma letra aqui a gente tem o context e aqui a gente tem a letra que foi a letra que a gente vai receber aqui dentro do parâmetro uma coisa interessante aqui dentro dessas funções olha que massa como todo mundo recebe o context eu consigo passar um contexto pro outro então eu consigo ficar adicionando contextos de um lugar pro outro e aqui eu juntar as palavras pela letra então por exemplo eu posso colocar aqui context ponto a uma letra que vai juntar todo mundo então letra de união e ela é a letra por exemplo aqui nesse step a gente tem um problema mas a gente vai trabalhar melhor nisso daqui a pouco só pra gente entender o behavior aqui você tá vendo que aqui eu peguei essa letra e aqui eu teria que chamar a minha função de fato que é a coisa que eu tô testando que é o meu problema 1 aqui fora que é essa coisa eu vou colocar ele aqui dentro que é o string mergers pra gente não ter que ficar viajando e mexendo em vários arquivos diferentes mas a gente poderia colocar aqui string merge e a implementação dele aqui dentro a gente vai ter que fazer como for dado isso aqui então juntar as palavras agora a gente tem o então Eduardo Alberto deverá por exemplo então deverá não deverá então deve ser retornado por exemplo poderia ser retornado porque não então alguma coisa deverá ser retornada vocês estão tão quietinhos tá tudo bem aí com vocês eu tô indo muito rápido não tá fazendo sentido todo mundo já saiu daqui tá tudo bem então por exemplo aqui então palavra deve ser retornada acho que retornada fica melhor né porque a palavra deve ser retornada Eduardo Alberto deve ser retornada poderia ficar melhor né a palavra agora ficou muito mais legível né então a palavra tal 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 a palavra a palavra deverá ser retornada então checar resultado da palavra que tem o context e a palavra que a gente vai receber aqui então olha que interessante aqui definitivamente quando eu executo a ação é que eu tenho que fazer alguma coisa então se eu tenho que fazer alguma coisa aqui eu tenho que pegar aqui de fato né que é o quando eu executo alguma ação é literalmente quando eu executo alguma ação então aqui eu poderia chamar string merge aqui dentro né então quando eu executar isso aqui a letra que a gente vai receber é o terceiro parâmetro então olha que massa então a string merge que a gente tinha feito eu vou deixar eu vou manter ela do jeito que ela está ali só que aqui tem um problema né que exista a palavra eu poderia fazer que existam as palavras porque esse step vai ser executado duas vezes vai sobre escrever o contexto e também não fica vai ficar muito legal então dado que existam as palavras e aqui pode ser que fica melhor dado que existam as palavras então olha que massa eu posso fazer isso aqui ó palavras agora a coisa vai ficar mais doida mas Eduardo e Roberto tá parecendo um markdown isso aqui né e eu acho legal então dado que existam as palavras Eduardo e Roberto então eu poderia usar isso aqui né então Eduardo e Roberto devem existir e se elas forem juntadas pela letra O então a palavra Eduardo e Roberto deve ser retornada uma coisa interessante eu vou instalar o poetry ah eu vou rodar o behavior agora pra vocês verem que ele vai rodar tudo ou não porque ele deu erro no sintaxe da string merge né então eu poderia passar context context.palavra1 context.palavra2 e a letra que a gente vai receber aqui eu vou arrumar isso aqui pra ficar bonitinho pra não ficar bem feio então isso aqui nem precisaria existir eu poderia fazer o resultado aqui então context.resultado vai receber o string merge e aqui eu vou checar se o context.resultado é igual a palavra que eu recebi palavra então aqui eu poderia fazer uma assertiva então assert então ele vai garantir que o resultado foi dado aqui legal que existam as palavras não está implementado porque a gente não implementou de fato né então dado que existam as palavras e aí eu vou tirar isso daqui eu não tenho mais essa palavra aqui e aqui eu tenho um contexto pra manipular então eu vou abrir o debugger pra fazer isso junto com vocês porque senão eu vou simplesmente cuspir um código aqui não vai fazer nenhum sentido então poetry é de menos menos dev e pdb que é o debugger pra gente poder brincar um pouquinho aqui então na verdade o que eu preciso fazer aqui é fazer isso aqui e pdb uma coisa um pouquinho chata do behavior como ele escreve o stdout eu tenho que pedir o stdout de volta então s73 se faz essa manobra pra mim de pedir de volta pra mim o stdout e vamos rodar aqui então behavior massa a gente caiu aqui na implementação da função ó que legal se a gente der um where aqui um w a gente vai ver que estamos dentro do context user tal 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 então aqui ó home eduardo tal 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 live de python feature step que existam a palavra então aqui se a gente for dar um locals eu tenho aqui um objeto chamado contexto então context context.table aí olha que massa o behavior me deu uma tabela de 1 por 2 ou seja eu tenho uma coluna e duas linhas então por exemplo ponto se eu der um dir daqui pra gente ir aqui ó eu tenho has columns headings remove columns rows interessante ponto rows opa rows então eu tenho duas linhas e se eu fizer por exemplo x for x em nisso aqui eu consigo pegar tudo que tem aqui dentro então só que esse table rows aqui eu vou pegar a posição zero e eu preciso saber o que que ele é ele é um tipo row mas ele tem um conteúdo como é que eu sei que ele tem alguma coisa aqui dentro então ele tem um get será que é isso? ponto get não eu preciso falar pra ele quem é aqui que eu quero eu poderia falar poderia dar um ponto items ele me deu um zip caraca que difícil tirar esses dados aqui de dentro eu poderia perguntar se ele é um dicionário tem várias coisas que eu poderia fazer aqui mas se eu pedir o str disso aqui eu acho que já resolve pra mim então ele vai me dar row eduardo caraca que difícil eu não lembro como tira as coisas daqui de dentro ponto line é a linha do código não é? oito é também não é a linha do código qual é a linha? vamos voltar aqui então o que mais que a gente tem aqui? comments get items line as dict se eu der um um dict disso tudo aqui será que ele me retorna? dict não get item então olha tem várias alternativas pra gente fazer isso aqui eu vou fazer a melhor alternativa de todas que é abrir a documentação e ver como faz isso porque ninguém é obrigado a ficar adivinhando o que o código faz então vamos lá ah pá 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 documentation ah é porque eu tô no lugar errado agora sim documentation latest edition table context attribute talvez o sdict resolva mesmo como um dicionário então vamos ver aqui o que acontece com essa tabela a gente tem o context tal 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 não é aqui uma coisa que facilitaria isso bastante seria a gente usar dois campos na tabela acho que eu nunca usei um só por exemplo se a gente mandasse aqui pra facilitar até praticamente ficaria mais interessante dado que existem as palavras inicial eduardo sei lá a palavra final seria roberto poderia funcionar assim também e talvez não ficaria tão feio inclusive faria mais sentido do que o que a gente tava fazendo assim eu sei que ele funciona então por exemplo dict de context.table eduardo e roberto tá vendo ele pegou chave valor olha como ele itera sobre isso ele faz tipo um sabe uma coluna pra cada coisa então ele se fossem três ele também não conseguiria resolver esse problema pra mim essa parte do behavior ela é meio nebulosa assim e é por isso que eu tô perdendo até bastante tempo aqui com vocês né uma coisa interessante por exemplo context.table.value talvez não funcionaria se eu pedir uma lista disso aqui context.table dir de tudo isso aqui replay type roles se eu pedir um line line ele vai me dar a linha que está ocorrendo sim garanta get colonx remove colon replay require colon require colon roles type roles aí ele tem uma linha e essa linha roles tem duas coisas ao mesmo tempo ponto list isso aqui não dá pra converter numa lista roles caraca que estranho vamos voltar aqui é uma tabela 4x4 talvez não fizesse tanto sentido environment file model objects eu quero table uma lista de strings com as cabeças index access iteration é eu poderia fazer assim igual o Roberto disse pra gente né também pra gente resolver o problema problema nossa é muito estranho assim no inicial final e eu não gostei ficou bem esquisito isso aqui mas funciona quer ver dict de context.table não agora ele só trouxe o final Roberto porque ele pegou só a última interação também não funcionou também não funcionou eu acho que se a gente fizesse por exemplo context.table.headings olha o que que ele me trouxe a cabeça das coisas então por exemplo roles final roberto olha que esquisito ele tem uma manipulação de tabelas bem esquisitos então mas eu deveria conseguir converter isso aqui pra lista né me perdi total no framework aqui role role tem tal 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 cells vamos ver o que que acontece com roles ponto cells role role zero ponto cells ah é isso olha o que tem que acontecer aqui então por exemplo eu poderia fazer uma list comp aqui pra gente pegar todos os valores uma compreensão de uma compreensão de uma compreensão de lista então a valor for valor em tal 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 ponto cells o cells o cells o Carlos falou assim acho que ideal seria trabalhar com a segunda coluna sendo a primeira aqui do dicionário e a segundo valor eu vou voltar naquela coisa lá que a gente tinha e ela fazer mais sentido né essa aqui inicial final aqui elas fazem mais sentido porque eu consigo tirar a linha inteira daqui de dentro né então por exemplo agora eu consigo fazer um dicionário disso aqui né um dict comprehension então for nossa isso aqui vai ficar muito doido from iter to eu posso importar zip zip não vai dar o mesmo eu queria vamos ver o que que acontece aqui então sei lá valor ponto cells for valor in context.table ponto ah que legal eu consigo iterar no context.table então se eu não pegar o cell aqui eu consigo fazer isso aqui é eu poderia fazer isso que o Roberto falou aqui né de juntar as coisas em uma coisa só ah blá 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 valor cells for valor em context.table blá 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 mas ainda assim ó o Fabrício perguntou se não rola um context.table.dunderdict olha 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 como é muito doido esse dicionário o dicte de context.table eduardo roberto cara que é muito muito louco isso aqui inicial final pô poderia ter uma metodologia simples né pô converte num dicionário eu te dou uma lista das coisas que estão aqui dentro mas é muito complexo essa tabela aqui então o mazul falou que na versão anterior da tabela eu usar algo como context.table.rows as dict estaria algo como inicial eduardo eu acho que não então porque por exemplo se eu fizer aqui um sei lá from intertools import cycle e fizesse um dicte comprehension disso aqui então chave nossa ainda não daria certo né chave valor porque ele teria uma chave e um valor só for chave vírgula valor em caraca ficou difícil isso aqui context.table.headings eu vou trocar isso aqui por um set comprehension só para a gente ver o que vai acontecer chave chave beleza ele trouxe inicial final então eu tenho que fazer um cycle opa um cycle disso aqui com context.table.rows caramba não vai dar certo isso aqui também e tudo isso aqui num zip né roll não é unhashable que que excelente caraca caraca que tipo difícil de dado de lidar esse aqui aqui o Ismael deu uma dica aqui valiosíssima que é falou que usou semana passada inclusive ele falou que fez assim vamos lá ele deu até a list comprehension aqui então roll roll inicial dois pontos roll final for roll in context.table ah faltou um i aqui inicial é isso dá aquele mesmo resultado que ele dava lá no começo quando convertia para dict né é o mesmo resultado caraca que tipo de dado difícil de manipular bom interessante aqui para cada roll ele pega o inicial e o final então por exemplo eu poderia fazer caraca que tipo de dado difícil porque essa tabela não funciona direito então por exemplo eu teria que fazer um uma lista de dicionários para conseguir pegar todas as coisas que tem lá dentro é para pegar o valor da linha é só pegar o valor do reader né tipo dá para fazer desse jeito mas ainda assim é ruim de usar né o dado então porque por exemplo se eu pegar o reader aqui então a context.table.readings por exemplo eu tenho isso aqui que é o final e o inicial e aí eu tenho que pegar o pegar cada um desses para trocar o Roberto acha que é melhor deixar iniciar o final virado assim mas eu não gostei muito bem disso aqui não ainda porque aqui é porque aqui eu tenho as chaves então eu tenho que pegar as chaves e os valores dentro de todas as linhas que eu tiver na tabela e eu não consigo converter a tabela em lista por exemplo por exemplo row na row zero por exemplo eu queria fazer não sei se eu tô pensando muito burro aqui por exemplo context.table.rows eu queria terá nesses rows aqui né então eu queria pegar a row zero e aí queria conseguir pegar o primeiro elemento dela que é isso aqui então para cada uma dessas coisas eu teria que ficar virando todo mundo toda hora não é legal o Elton falou tipo assim ele vai dar a resposta do algoritmo aqui matador fica vendo ele quer que eu faça isso aqui então vamos lá for for row in context.table.rows aí eu tenho que fazer uma lista é inicial row inicial é isso funcionaria desse jeito mas ficaria um algoritmo muito ruim de tirar essa coisa daqui de dentro então por exemplo eu teria que ter um dicionário com as coisas que vem do heading assim heading legal aqui eu tenho a cabeça da lista aqui eu tenho os elementos da lista então para cada linha eu tenho que pegar todos os elementos que tem dentro disso aqui é bem ruim né bem feio sem o row você pode terá direto em context.table sim for sei lá x for x in context context.table é x e ele me daria essa lista inteira ponto cells aqui por exemplo e aí eu teria a lista inteira e ainda assim eu teria que iterar duas vezes mas se eu voltasse naquele primeiro modelo que eu tinha palavras aqui talvez esse modelo ficaria mais fácil por exemplo palavras e aí eu tivesse Eduardo e Roberto aqui por exemplo nesse modelo eu poderia iterar desse jeito que é mais fácil de tirar o valor daqui de dentro eu deixei várias coisas escritas aqui dentro do step mas aqui nesse do for for x in context.table x x.value poderia ter né x.cells e aqui ainda tem uma lista de todas as outras coisas ainda não é legal né com uma coluna só ainda assim eu não gostei eu não achei bom isso aqui fica muito bizarro né tipo o código poderia ter sido feito uma coisa bem mais simples para poder extrair esse código daqui de dentro então beleza eu posso fazer isso aqui né com a list comp né x.cells mas não gostei desse resultado é cada item é uma lista né poderia fazer isso aqui sum pronto tirei uma lista daqui de dentro com parâmetro a e parâmetro b que difícil né mas não gostei não gostei é muito esquisito essa API aqui será que na documentação eles tem um exemplo de como eles usam tables bora forcar o behave resolver esse problema aqui não gostei disso eu nunca tinha mexido com a tabela tão pequena assim então meu aquareli se considerar o o heading como a chave todas as demais como rox como valor é isso mas tipo é muito complexo para tirar um dado que poderia ser me dado sei lá várias listas o login tal 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 aqui ó o modelo row comente aqui ó cells one row of tables parsed from a feature file tal 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 iteration então cada row dá uma uma cell de strings name and access que posso pegar pelo nome individual aqui eu ainda consigo pegar pelo nome o atributo é cells e headings que tem o contexto putz se liga a linha tem headings vamos voltar aqui então aqui por exemplo ponto headings eu tenho palavras aqui então eu poderia ter acho que consegui entender então por exemplo vai ficar macarrônico mas vai dar o dado exatamente do jeito que eu quero então por exemplo eu vou criar um é nossa vai ter que fazer duas iterações para fazer isso aqui porque isso aqui eu poderia fazer um cells que vai me dar as coisas então eu poderia retornar sei lá um zip disso aqui headings é ao contrário né por exemplo x.cell cells então ó desse jeito a gente consegue iterar na tabela e pegar a chave e o valor por favor mas ainda assim me dá um resultado feião demais porque se eu quisesse por exemplo fazer um dict disso aqui ainda seria difícil zero e zero ó ó mas eu criei uma lista de todas as coisas que tem lá dentro ó for row in context table é isso mesmo Bruno row.get palavras só que aí eu tenho que saber né qual é a palavra todas as vezes né eu não consigo fazer isso aqui porque se eu criar uma outra tabela com o mesmo step só que por exemplo mudar isso aqui ele vai parar de funcionar né então não 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 faz sentido essa tabela aqui literalmente não faz sentido então por exemplo esse exemplo que o Bruno deu aqui ele é legal porque traz essa coisa que a gente quer aqui tá 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 aqui e ele me trouxe Eduardo e Roberto né eu poderia fazer isso dentro de uma list comp mas ainda assim eu teria as palavras mas é muito ruim de usar isso aqui tipo for row in context.table aqui o Carlos falou na doc deles tem um exemplo lá em features.exploratorytestings vamos lá vamos lá na doc deles? será que não é no código? vamos lá manda o link no grupo da live não existe papai noel tem um behave opa aqui ó features qual o nome? exploratory exploratory test exploratory testings with table feature é mas aqui eles estão testando o framework né eles não estão usando a tabela eles estão usando a tabela como texto assim fica mais fácil de manipular ainda aqui ó eles tem aqui ó given contents eu vou procurar esse essa def aqui então given aqui ó vamos ver nessa linha aqui o que eles fazem aqui ó dem behave context should contain with table eles pegam e fazem isso mesmo aqui ó para cada linha aqui eles falam a partir da 107 o Jason mandou aqui é row schema é mas aqui eles estão recebendo uma coisa então se a coluna não tiver é outro exemplo acho que é isso aqui que eles fazem mesmo então eu tenho que saber necessariamente qual é o parâmetro qual é o valor se não vou ter que fazer dois for um no outro e aí a coisa vai funcionar que não faz muito sentido fica ruim até para eles pegarem esse tipo de dado aqui né E aí E aí É ó pro tip apertando eu tenho que te Agre vra vuelver o sexto daí é só digitar o nome do arquivo caraca mazula vivendo e aprendendo. Quem disse que eu não aprendo nada na live de Python? Acabei de aprender uma coisa muito monstra aqui. Então beleza, no contexto do behavior eu tenho que fazer isso aqui para pegar os nomes aqui. Eu vou fazer isso aqui mesmo, senão a gente nunca vai terminar esse teste aqui. Obrigado a todo mundo aí. Então eu vou pegar aqui e vou simplesmente colar essa coisa horrível da natureza e vou dar, por exemplo, palavra um, palavra dois, recebe isso aqui. Não gostei nada disso aqui, mas tudo bem. A gente vai sobreviver com essa aberração da natureza aqui. Eu vou colocar aqui porque vai ficar mais fácil de tirar daqui, então... context.palavra um, context.palavra dois. Não gostei disso aqui, mas eu vou manter, eu vou voltar para cá. Desculpa, vocês não estão vendo o código. Eu simplesmente copiei aquilo que o Bruno tinha deixado lá para a gente usar aqui. Foi mal, perdão pelo vacilo de novo. E a gente deixou o... aquele list comprehension mais simples que a gente tinha feito. Palavra um e palavra dois. Então a gente tem o contexto, context.palavra um, context.palavra dois. aqui ó, string merge, take zero positional arguments, mas foram mandados três. Beleza. A gente escreveu tudo isso aqui e não fizemos o desafio ainda do string merge, né? Então a gente tem palavra um, palavra dois, palavra dois. E a gente tem a letra que vai pegar isso aqui e fazer o merge dessas coisas, né? Massa. Agora tudo tem que funcionar. Palavras not defined porque é palavra no singular. Então beleza, ele deu um assertion error porque a palavra Eduardo Huberto deve ser retornado e context.resultado é none. Então se a gente mandar aqui um, a palavra que a gente queria que fosse retornado aqui, iria funcionar. Return blá 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 blá. Beleza. Nosso teste tá passando. Mas não gostei muito. Isso aqui me deixou extremamente frustrado. Porque eu não falo qual é o título e como é que eu vou adivinhar aonde tá o código. Faz algum sentido pra vocês? Pra mim não faz absolutamente nenhum sentido. Nenhum mesmo. Eu tô tentando achar o comentário aqui de vocês. Cadê os comentários? Volta browser. Achei. Mas é isso. Agora como é que a gente vai fazer pra juntar uma letra da outra aqui, né? Então por exemplo, sei lá, eu poderia pegar o index, já não lembro mais, tipo assim. É a primeira ocorrência da letra que aconteceu, né? Então beleza. Então por exemplo, eu poderia pegar a palavra um ponto index de letra. Acho que isso funciona. Então Python, vamos ver. Então... Eduardo ponto index de O. É isso. Eduardo na posição 6 é O. Massa. Então eu tenho isso aqui. Eu tenho o index da letra 1. O index da letra 2. Que também vai me dar a primeira vez que essa ocorrência acontecer. E aí eu vou retornar, por exemplo. Então sei lá. Index 1. Index 2. Que essa foi a parte mais fácil do dojo. Então eu posso retornar um return, uma soma da palavra 1. Soma da palavra 1 até o primeiro index. Então é até o primeiro index. Opa, é o contrário aqui. Até o primeiro index. Mais... Palavra 2. Iniciando do index 2. Opa, pera. Acho que é o contrário. Aqui vai até o index. E aqui vai do index pra frente. Acho que é isso. Pronto. Funcionou. Pronto, a gente resolveu. Do jeito mais simples possível. Deixa eu tossir aqui. O Luiz perguntou se as lives ficam gravadas. Ficam gravadas sim. O Não Existe Papai Noel falou assim. Daria pra fazer um PR com um método que retorna um dict da tabela com valores não atupla. Daria pra fazer isso. O arquivo de problemas. O arquivo de problemas, vou disponibilizar. Vou disponibilizar tudo. Tudo que está aqui a gente pode disponibilizar. Então, massa. Uma outra coisa que a gente não viu, que a gente poderia ter visto isso aqui, é um condicional de loops de cenário. Então, é um exemplo de cenário. E aí o exemplo de cenário ele é bem parecido com tudo isso aqui. Deixa eu tirar um daqui. Então, o exemplo de cenário é um cenários, cenários em loop. E aí eu poderia usar esse mesmo teste que a gente fez aqui. Então, eu poderia juntar isso aqui e fazer um pouco diferente do que a gente fez aqui. E talvez fizesse mais sentido ainda. Então, por exemplo, dado que existem as palavras, por exemplo, eu vou mudar de novo. Vou mudar de novo. Foi um parto pra vocês funcionarem? Foi. Então, por exemplo, dado que existem as palavras, palavra um, essa palavra um e palavra dois. Então, eu posso fazer isso aqui. Exemplo de cenário. Como isso é em português? Vamos brincar. Só pra gente ver como isso é na doc. Ainda não estou onde eu quero. Não. Ué? Então, no behavior, behavior. GitHub, behavior, behavior. Ah, estou no features. Documentation. É. Por que eu escrevi em português? Cenário. Cenário outline. Eu preciso saber como isso é em português. Cenário de exemplo. Não faço a menor ideia. Exemplo de cenário. Cenário de exemplo. Não sei exatamente. É, muito doido. O objetivo feliz dessa coisa era simplesmente fazer isso, né? Tipo, tomar uma surra mesmo. Assim, não tem nada pronto, não tem nada preparado pra gente brincar com isso aqui. Beleza, eu vou precisar voltar no behavior. Em algum lugar aqui, eu vou usar a técnica que o Mazulo me ensinou aqui. 18i. 18n aqui. E aqui eu tenho pt. E aqui, como é que ele vai falar? Feature. Aqui, ó. Esquema de cenário. Massa. Então, isso aqui não é exemplo de cenário. É esquema do cenário. Massa. Dado que existem as palavras a e a palavra b. Então, aqui eu posso ainda juntar isso aqui e fazer um exemplo. Fazer esse caso de teste ficar bonito, né? Exemplo. Exemplos. E aí, eu posso falar aqui, ó. Palavra. Palavra. Um. Palavra dois. E aqui eu quero o resultado. Eu não sei se isso tem que estar entre aspas. Não tenho certeza. Mas... Palavra um, palavra dois. Palavra dois. E aqui eu tenho... Eduardo. Roberto. E... Eduardo... Berto. Quero o resultado aqui. Oh, valeu pela Coca Hugo. Será que isso aqui vai funcionar? É, eu acho que isso aqui precisava ser entre aspas. Passa. 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 A palavra um e a palavra dois. Não preciso mais desse dois pontos aqui. Ó, dado que existem as palavras Eduardo e Roberto. Caraca! Que massa! Eu vou salvar esse código que a gente fez aqui. Um modelo futuro aqui. Dado que existem as palavras. E aí... É... Palavra um e... Palavra dois. E aqui a gente tem... Palavra um e... Palavra dois. E a gente pode fazer isso aqui. Context.palavra um... Recebe... Palavra um. Context.palavra dois. Recebe... Palavra dois. E agora o teste tem que voltar a passar. Falhou. Por que que falhou? Eduardo Berto deve ser retornado. Assertion error. Failing cenários. Beleza. A palavra certa não foi retornada. E agora que eu vi que eu esqueci de falar o que é que junta, né? Sei lá. Conectivo, por exemplo. Aqui é... E aqui a gente tem que usar o conectivo. Beleza. Não passou porque a palavra... Eduardo... Berto. Eduardo Berto. Eu não sei. Vou pôr o debugger aqui e vou ver o que está acontecendo. Por que que essa palavra está vindo diferente. Então, IPDB... Tal, tal, tal. 73. Precisa ser o S73. Palavra... Eduardo Berto. Resultado. Resultado. Eduardo Berto. Com aspas. Que sacana. Tá vindo aspas de aspas. A palavra deve ser retornada. Palavra. Resultado. A palavra... Palavra. Deve ser retornada. Que louco. Por que será que ele colocou... Context.resultado. Entre aspas. Olha que louco. Um resultado... Da... Da minha soma veio isso aqui. Que loucura. Context.resultado. Porque a palavra veio certa. Veio sem nada. Eduardo Berto. Boa palavra aqui. Por que que isso veio... Concatenado... Com strings de novo. Não tá aqui o problema. Não tá aqui o problema. Palavra, palavra. Tô perdido aqui. O Ricardo José falou. Parabéns pela live. Eu até falei gerar algumas palavras que existe. Porque você tá tendo alguns palavras que vai dar conta de um problema de linguística. É, poderia ser. Namorido. Pit boy. É verdade. A gente poderia fazer coisas do gênero assim. Trabalhando com sufixos, né? Ah, achei o problema. O problema tá aqui. Agora vai, hein, Joe. Pronto. Funcionou. Legal. Demorou, mas saiu. Agora a gente pode fazer uma outra... Uma outra, sei lá. Eduardo e Mônica que tinham falado. Mônica. Juntados por... A, por exemplo. Daria... Eduar... É, com Mônica ficaria muito ruim. Daria Eduar. Porque é a última letra de Mônica. Será que isso funciona? Funciona? E aí? E aí? E aí? Vamos juntar aqui, ó. Masulo... Com... Uber. Ah, Uber. Ucrânia. Porque aí fica louco. E aí a gente vai juntar... E aí? E aí? Vamos juntar aqui, ó. Ucrânia. Pelo U. E aí eu vou colocar U minúsculo aqui pra ver o que que acontece. Então vai ter que ficar... Mazu... Mazu Crânia. E aqui falhou. Aqui. Ucrânia. Mazu Crânia. Tá vendo? Tem uns cenários que são legais de olhar agora, né? Tipo assim. Por que que esse cenário não funciona? Tem técnicas pra debulgar quando as coisas não funcionam. Quando não tem letra em comum, o que que ele vai retornar? Também tem esse ponto. Ah, aqui é porque eu tô juntando com A, né? Tem que ser com U. Agora funcionou. Então, a gente poderia pensar em vários outros cenários. BDD é legal pra gente conseguir pensar isso aqui. Porque a gente conseguiu manipular algumas coisas aqui. Apesar de ter tomado uma surra bem grande. Mas o legal do Live Code é exatamente isso, né? É essa diversão de fazer as coisas darem errada. De a gente ir construindo e fazendo. No final, o código nem ficou grande, né? A função tem o código super simples. E aí a gente fez outro código super simples pra testar. E aí a gente consegue ir entendendo essas coisas aqui. Com todas, tipo, tentar juntar as coisas, né? Então, por exemplo, aqui agora apareceu o Luiz e o Diogo. E aí eu vou juntar eles por i. E aí vai virar... Luin e Luyogo. Vamos ver se funciona. Não vai funcionar. Eu juntei por i. Funcionou. Achei que eu tinha esquecido de juntar por i. Bom, a gente pode ter a... I... Ó, u. Faltou um com e, hein? Roberto. Quem mais tá aí? Oliveira. Ah, o Lineker aqui, ó. Line... Lineker. Vamos juntar eles por i. E a gente vai ter um... Hover. Também funciona. E olha que legal. O que eu acho massa disso aqui, é que essas coisas elas ficam simplesmente legíveis aqui, né? Depois a gente falou o Feliz aqui, falou que eu tô tomando uma surra, mas é divertido, sabe? E essa é uma coisa que eu mexo quase todo dia e ainda assim, quando a gente vai tentar fazer na loucura, a gente toma uma surra. Mas eu achei bem legal, assim. Achei bem divertido a gente ter resolvido esse problema aqui. Todas as vogais, ó. Olha que massa. O... O... O Roberto falou pra quando não tiver uma letra em comum. Por exemplo, quando contém duas letras em comum. Quando contém, sei lá... Quando contém letras em comum. A gente poderia pensar num cenário em que as palavras não têm letras em comum. O Diogo falou que faltou mudar o conectivo pra U. Aonde faltou mudar o conectivo pra U? Acho que talvez esteja mais atrasado. Eu... Não... Acho que o delay tá grande. Então, uma coisa que a gente poderia fazer, por exemplo, é que quando contém palavras em comum. Sei lá. Por exemplo, as palavras devem ser mixadas. A gente poderia fazer um outro cenário aqui. E aí, agora... Agora que o BDD começa a fazer mais sentido, porque as coisas ficam mais legais, porque as coisas já estão implementadas, né? Então, a gente vai fazer um cenário aqui. Por exemplo, palavras que não contém letras em comum. E aí, por exemplo, a gente pode falar as palavras devem ser somadas por completo. E aí, por exemplo, dado que existem as palavras... Olha que massa aqui! Eu poderia... Agora a gente consegue... Juntar todo mundo aqui, né? Então, por exemplo, eu poderia falar de uma palavra, sei lá... Brasil... E... Olha lá... Jorge. E aí, o conectivo entre essas palavras não existe, né? Vai ser X, por exemplo. Então, a palavra retornada deve ser, por exemplo, Brasil... Brasil Jorge. Aqui, ó... Substring not found. Agora a gente chegou num cenário onde não existe substring porque a letra não existe, né? Então, por exemplo, a coisa não existe. Obrigado... Meagers. Meagers. Vai lá, cara. Descansa um pouquinho. Então, por exemplo, aqui a gente tem um cenário, por exemplo, onde a letra que a gente quer buscar ela não existe. Um... Que não contém letras em comum, por exemplo, ou onde a letra não existe. Então, por exemplo, que não contém letras em comum, ou onde a letra em comum não existe nas duas palavras. Então, por exemplo, agora que eu já escrevi os dados para fazer o teste, é só replicar isso aqui e ir brincando, né? Então, por exemplo, aqui eu tinha um cenário em que as palavras não contém letras em comum. Aqui onde as palavras não contém a letra de união. Aqui, por exemplo, Brasil e Jorge tem letras em comum, né? Poderia ser, sei lá... Júpiter. Júpiter tem... Júpiter, sei lá... E aí aqui, por exemplo, elas não têm a letra em comum. E aí, por exemplo, eu quero a letra A. Aqui dentro. A letra A não tem na palavra Júpiter. E aqui, por exemplo, palavras que não contém a letra de união. Uma palavra que não contém a letra de união. E agora, por exemplo, eu vou replicando esses cenários, eu vou rodando, vou rodando... E aí eu posso ir mandando o Behave e ir brincando aqui. E ele vai testando tudo aqui para mim. E no final, ele pode me gerar até um relatório disso tudo aqui, né? Por exemplo, a Behave menos menos JUnit. E aí ele gerou para mim aqui um report. E aí está aqui quais cenários falharam, quais não falharam. Quantos passaram e coisas do gênero. Mas você viu que com a construção de três coisas eu consigo testar todas as variações sem ter que reescrever código de novo, né? Eu escrevo só o BDDzinho aqui. E funciona bem. É interessante. Eu nem sei mais quantos de vocês estão aí acordados, quantos estão dormindo. A ideia basicamente era a gente brincar um pouco com isso. E é divertido, né? É divertido. Aqui precisaria ser Brasil Júpiter e aqui Brasil Jorge, por exemplo. Por exemplo, a palavra deles somadas por completo ser somadas pelo valor de união, por exemplo. A gente começa a criar várias regras interessantes, por exemplo, Brasil X Jorge. Então a gente vai ver se a palavra não existe em um, não existe em outro, ou se não tem associação, por exemplo. Eu poderia sobrar aqui nesse de cima. Pô, dá para brincar bastante com simples, simples coisas aqui, tipo. E fica super divertido de fazer, né? Porque depois você só vai adicionando essas coisas aqui. O Shonato falou assim, eu tinha pensado em um algoritmo desse tipo para um mini desafio de programação que fizemos aqui na minha república. Só com desafios que nós criamos na hora. A ideia era juntar a combinação das letras da primeira palavra com a segunda. Por exemplo, Eduardo Donas, Eduardons. Cadela, Delator, Cadela, Dela. É tipo, é interessante. Meio ruim, mas tinha que retornar a combinação das palavras assim com a combinação encontrada. Foi legal. É super divertido. Eu acho muito legal. O Feliz falou assim, Edu, poderia usar o string vazio para juntar as palavras quando não tem letra em comum? Poderia, por exemplo. Se a letra não está em uma string, por exemplo, a gente poderia trotar isso aqui na nossa função e ela vai ficando monstro, né? Então, por exemplo, Poderia falar, se a letra não existe na palavra A ou não existe na palavra B, retorna uma outra coisa. A gente pode criar várias regras aqui. Então, definir regras. Regras a definir, né? Tipo, fica aí para ficar para diversão, né? Tipo assim, depois se vocês quiserem pegar esse código aqui e testar, eu vou até... Ah, tem um poetry aqui. Então, está aqui e dá para a gente brincar com ele aqui depois. Mas é super interessante. É um problema bem simples, mas que dá para a gente ir exemplificando várias coisas. O Lan falou assim, Eduardo mais dinossauro, juntados pelo i. Tipo, dá para brincar, né? É uma boa analogia. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham se divertido. Eu me diverti bastante aqui. Deu tudo errado, mas essa é a coisa legal, mais legal do live coding, né? Tipo assim, é essa coisa de... Ai, caramba, caiu alguma coisa aqui. Essa coisa de ficar se divertindo e dando tudo errado. E não tem problema nenhum dar tudo errado. É maravilhoso dar tudo errado. Porque a gente vai aprendendo juntos. E isso que era uma coisa que eu ia fazer com TDD. Peguei um problema e virou BDD. E aí tipo, a solução vai sendo polimórfica aqui, né? Tipo, junto com a gente. Então, eu espero que vocês tenham se divertido. Eu me diverti bastante. E achei que foi super proveitoso. Embora a gente não tenha feito nada de útil, deu para aprender e para pensar e ficar olhando e vendo as coisas. De onde elas vêm e para onde elas vão. Coisas interessantes. O Felipe falou assim, Eu queria muito aprender a programar para competição. Porém, eu só tenho um professor que eu posso recorrer, mas... Mas eu queria sua ajuda para poder fazer ele me ajudar também. Ah, Felipe, quero. Para competição tem bastante coisa legal. Tem o Tayroni que está lá no grupo da Live. Ele fez algumas competições. Ele pode te ajudar mais com isso. Mas a maior parte disso é só estudar complexidade de algoritmo, né? Estudar algoritmos e complexidade de algoritmos. E tem bastante coisa, né? Tipo, tem um livrinho bem legal do... Chama Entendendo Algoritmos. É o livro do Ratinho, assim. Tem bastante coisa legal para olhar isso aqui. Olhar esse tipo de coisa. O cara falou aqui, show, parabéns. Poderia fazer outra live sobre MOC. Eu poderia fazer outra live sobre MOC. MOC é legal. A gente poderia fazer. E também sobre complexidade de código. A gente tem uma live sobre complexidade ciclomática de código. Talvez poderia fazer outra. O Gabriel falou, irado. Deu para entender o TDD e o BDD. É o BDD. É como se fosse um TDD, né? Só que ele vai organizando as coisas de uma maneira um pouco diferente, né? O Plinio falou que foi sensacional. Pô, espero que você tenha gostado. Gabriel, irado. Deu para entender o TDD e o BDD. Fez os vídeos de ministério de bastante conhecimento. Queria bastante melhorar a minha posição na Olimpíada Brasileira de Informática. O que é o BI? Eu não sei o que é. Pegar o programa e depois aplicar o TDD. Saudades, OBI. Pode escrever no editor. Tem bastante site massa também com desafios. Mas isso ajuda o menino com caridade. O RI é muito bom. Já me perdi já nos comentários. O RI é muito bom para treinar para as competições. Legal. Eu poderia trazer alguém aqui. Não sei. Tem alguns amigos meus que já participaram de competições. Para a gente poder bater um papo sobre isso. Como funciona. Como é competir no... Como são os problemas de competições. A gente poderia ver isso depois. Bom, então é isso. Eu vou upar esse código aqui. Lá na Live 119. Semana que vem a gente volta com mais padrões de projeto. Hoje foi uma descontração. Eu... Queria me escopar. Porque eu não consegui fazer a tempo as coisas da Live. Tipo, todas as coisas que eu gostaria de fazer. Então acabei deixando um pouco mais para depois. A gente vê o Command, acho que na semana que vem. Ou o Strategy. Ou o Memento. Eu ainda estou em dúvida em qual pattern a gente vai ver na semana que vem. Eu fiz as coisas dos três. Então vai ficar surpresa. Até semana que vem. Então é isso. Muito obrigado a vocês que aguentaram até aqui. Já é meia-noite. Então eu espero que vocês tenham se divertido. Entrem no grupo da Live. Está aqui embaixo na descrição. A gente vai batendo um papo. Trocando uma ideia. E é sempre divertido. Então... Bora lá. E... A gente vai conversando. Valeu. E um abraço. E aí... E aí... Obrigado.